Então pessoal, mais um Tios na Estrada para vocês, vamos lá, na verdade mais um Tios nos trilhos estamos aqui em mais uma lendária estação ferroviária, aqui é um entroncamento muito importante no Rio Grande do Sul é o meio da variante Diretor Pestana Barreto, onde bifurca para o tronco principal sul, logo ali à frente, que vai para a região de Monte Negro alguns pedaços do trilho daquela última linha lá já foram retirados e ali temos um trem abandonado, descansando em paz aqui pessoal, eu cheguei a passar de trem para essa estação, o nome dessa estação é General Luz a noite, pela proximidade do rio, dava para ver os navios bem iluminados descarregando petróleo no rio, que aqui é aos fundos do Polo Petroquímico cidade histórica de triunfo e aí está a nossa estaçãozinha pessoal, General Luz olha só o trem gigante pessoal brincando lá viram? pessoal brincando no trem é bem legal aqui pessoal o local é bem calmo olha a estação, como eu tinha falado, estão vendo lá lá do lado daquela palmeira, lá fica a caixa d'água como eu tinha falado, quando o trem a vapor passava aqui entre 11 e 16 quilômetros tinha que ter uma estação para abastecer de água, locomotiva a vapor senão ela não ia além que para gerar o vapor tem que ter a água e o carvão, e o calor vamos dar uma olhadinha aqui, bem arrendado a estação está em péssimas condições, mas essa aqui não foi incendiada igual aquela que estivemos antes aqui era a parte da carga pessoal aqui ficava as encomendas para virem buscar é o lado da carga e aqui a parte de trás da estação olha lá as caixas d'água, como eu falei aqui tinha um jardinzinho antigamente onde estacionavam os carros bem bonito eu vou ver se eu consigo alguma foto com algum ferroviário eu conheço um pessoal que foi agente aqui e eles tem fotos do local olha aqui ela é a entradinha principal olha só é aqui não, não era aqui que era feita a bilhetagem olha aí pessoal mato tomando conta de tudo vamos dar uma passeada por ali caminhando sempre cuidando para baixo para ver se não tem cobra ou para não cair em um poço porque essa região aqui era tudo atendida por poço poço cavado não era poço artesiano na época era poço cavado olha que legal entrar por aqui até onde eu consigo ir o chão está podre eu não consigo ir muito além por aqui por esse lado olha só ali os barrotes e eu vou fazer a volta por lá de novo voltar onde eu estava depois eu faço a volta pela esquerda vamos voltar pela frente aqui a parte dos fundos é a moradia do agente do pica-pau como eu falei pica-pau como já havia explicado porque ele era chamado pica-pau o agente de estação o agente de estação ele tinha um cap vermelho diferente dos demais o chefe de trem e os demais era azul o cap uma cor escura o agente de estação o pica-pau era vermelho por isso que a gente chamava o pica-pau cabeça vermelha por isso que eu falo isso para o meu pai e foi pica-pau na época da rede ferroviária na época da aviação férrea do Rio Grande do Sul ele gostava de dizer que ele era cedido que ele não era funcionário direto da rede ferroviária então quem veio da aviação férrea do Rio Grande do Sul eles gostavam de dizer ah, eu sou cedido para a rede vamos lá olha só que ajudaria pessoal imagine quanto tempo essas janelas estão aqui sem manutenção no mínimo desde 1997 olha só que não dá para entrar que o chão já era olha só pessoal a caixa d'água do lado da palmeira e para cá e a outra entrada tem que tomar o máximo de cuidado aqui lá tem mais caixas d'água olha para que tanta caixa d'água numa estação para atender um agente né é o que eu falei era para atender o trem a vapor olha a casa olha a casa tem um gambá no teto nossa o tamanho daquele ninho de marimbondo eita olha lá aqui onde eu entrei antes olha aí pessoal a estação é gigante e aqui era um banheiro tios na estrada trazendo mais um pouco de história para vocês temos um temos uma coruja ali pessoal e ficamos com essa imagem pessoal a palmeira com a caixa d'água tios na estrada e make up jane um abraço e fiquem na paz a a a Vamos lá.